Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal para o Tour de Natal 2022 na Casa da Su! Então nós vamos começar o Tour na Casa da Su mais uma vez e eu estou muito feliz de estar aqui para poder mostrar todos os detalhes para vocês, né Su? Yes, claro! Então nós vamos começar, nós temos várias coisas para mostrar, eu vou deixar a critério dela, ela vai escolher o cantinho que ela quer mostrar primeiro. Normalmente, Fabiola, eu gosto de começar pela ilha, vamos começar pela ilha? Então vamos começar pela ilha. Vamos lá! Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Su conduzir o vídeo, mostrar tudo para vocês. Que responsabilidade! E eu vou ficar gravando, eu espero que a gravação fique boa, se não ficar, vocês me perdoem, culpa da Su! Não, não! Su, então começa mostrando para a gente o que você fez na sua ilha e se você quiser contar qual foi a sua inspiração e o que que motivou você a fazer desta forma. Claro, claro que eu vou contar um pouquinho da motivação, o que que me incentivou. Na verdade, Fabiola, eu não tive inspiração esse ano, você acredita? Não tive inspiração. O que aconteceu foi o seguinte, eu falei para o meu marido umas três semanas atrás que eu não iria fazer decoração de Natal esse ano. Pelo fato de estar muito cansada, final de ano muito corrido, etc. Ele me disse, Suzana, vamos pensar no João Paulo? Ah, meu Deus, então tá, então vamos fazer. Aí eu não tinha inspiração nenhuma, porque da então eu não ia fazer nada. Falei, quer saber de uma coisa? A minha inspiração vai ser usar o que eu tenho. Então essa foi a minha inspiração. Eu estou usando tudo que eu já usei em outras decorações, porém de forma diferente. A forma que eu coloquei está sendo diferente, tá? Tá. E você fez, qual é o estilo que você fez? Você fez um estilo mais clássico? Você fez um estilo mais rústico? O que que você fez? Rústico. Que é a minha cara, tá? Eu amo rústico. É a minha cara. E tem outra coisa também que eu gostaria de falar no princípio. Eu não sou minimalista. Eu adoro tudo muito. Eu gosto de muita coisa, eu gosto de madeira, eu gosto de verde, então eu gosto de muita coisa. Então realmente o pouco que eu fiz, você vai notar que tá com bastante coisa. Porque já que eu fiz então, então vamos fazer bem parecido comigo, que é o jeito que eu sou. Adoro muita coisa. Ok, então vamos começar mostrando essa ilha que ficou linda, Su. Essa ilha, realmente muito interessante por um único motivo. Eu mostrei semanas atrás, eu saí com o João Paulo, pra gente poder ver um pouco de decoração de Natal. E ele viu um tray desse, que é essa bandeja grande que está aqui numa loja, e falou, mamãe, posso comprar? Eu li o preço, era 80 dólares. Eu falei, não, João Paulo, é muito caro. Eu vou perguntar, mamãe, já sei o que eu vou fazer. Pegou o telefone, ligou pro pai dele. Pediu o pai dele pra comprar a tábua, tá? O pai dele comprou a tábua, ele cortou junto com o pai, ele lixou, ele passou a tinta, aí ele fez pra mim o tray. Como ele fez, eu falei, então, João Paulo, você vai ajudar a mamãe a montar isso. Pra te falar a verdade, 80% foi ele que fez e 20% fui eu que fiz. Ok, então agora eu quero mostrar, né, a base, que é o que você está falando, que é o tray, que é a bandeja. Que é a bandeja. Deixa eu mostrar pras pessoas, porque caso alguém queira fazer, né, está aqui. Você colocou... Puxador. Puxador. Que eu tinha guardado, porque tinha sobrado da minha cozinha. Eu tinha esses dois puxados guardados, usei, pra fazer a alça do tray, da bandeja. Então você fez uma base bem comprida, quase do mesmo tamanho da sua ilha, né? Agora tem cinco pés de comprimento. Tá certo. E o que você resolveu colocar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Falar que você define e mostra pras pessoas. Bem, bem rústico mesmo. Eu fiz uma forração com juta, tá? Ela está toda forrada com juta. E os elementos de decoração, eu usei tudo que eu tinha. Eu usei uma árvore de madeira, com uma arvorezinha pequenininha. Coloquei no topo dela um passarinho, que eu também já tinha. Deixa eu mostrar aqui. Porque senão você vai falando e eu vou perdendo aqui os detalhes. Tá certo. Coloquei pinhas, porque eu sempre uso, porque é uma coisa que eu encontro em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos. Não preciso comprar. Usar essa ovelhinha que pertence a John Caldwell. Eu dei pra ele uns quatro anos atrás de presente. Você sempre coloca os bichinhos, né? Adoro o cabelo. Porque eu acho... Eu me inspiro muito na natureza. Eu vou muito pra natureza. Então, o que que acontece? A natureza... Os bichos estão na natureza. Então, eu adoro... Passa aqui pra trás. Eu adoro usar os bichinhos. Na árvore de cá, de novo, tornei a colocar mais um passarinho. E no final aqui, eu coloquei dois castiçais. Porque eu adoro vela. Adoro vela. O meu Papai Noel. Que eu não deixo de usar. Todo ano eu uso. E alguns ornamentos. Que são as bolas de Natal. Bolas de madeira. Que eu uso normalmente na minha decoração. Que estiveram presentes ano passado, né? Ano passado. Inclusive, essas também daqui de bucha, eu usei ano passado. Aqui, Fabiola, estão os meus bichinhos de ferro. Eu tenho alguns bichinhos de ferro que eu uso normalmente na minha decoração. Você fez de uma maneira bem rústica, né? É, inclusive, aqui atrás. O jeito que você colocou a juta. Muito assim, né? De uma maneira mais despojada. Completamente despojada. Do jeito que eu coloquei, ficou e pronto. Do lado de lá, no princípio de lá, tem um pouco de verde. Que é o musgo. Tá vendo? Do lado de lá, eu já não tenho. Esse musgo aqui, né, Su? Ele deu uma vida. Deu uma vida. Porque é uma cor mais clara. Então, ele deixou isso aqui com bastante vida, né? Isso. Um dos elementos, Fabiola, que mais me encanta nessa decoração aqui da ilha, é esse anjo. E por isso mesmo que ele está bem no centro da decoração, da peça que nós estamos colocando as peças de decoração. Porque ele realmente me encanta. O corpo dele é de madeira. Uhum. Tá? E a túnica é de lata. Esse material que é lata, tá? E pintadinho de branco. E as asinhas também é no mesmo material da túnica, lata. Ficou perfeito isso. Super inspirador, entendeu? Gostei muito dessa mistura que você fez do rústico, com algumas peças um pouquinho mais leves, pra não ficar uma decoração muito pesada, né? Muito carregada. Realmente ficou lindo. Eu vou mostrar aqui mais de pertinho, mais uma vez, pra gente poder passar pra próxima, pro próximo cantinho. Só mostrar uma coisa. Aqui é um viadinho que é um castiçal. Então, mas ao invés de colocar a vela, eu coloquei essa arvorezinha de natal. Uhum. Me lembro. Esse castiçal você usei no ano passado. Ah, usei também no ano passado. Tá. Então, deixa eu pegar aqui de pertinho, pra gente poder ir para a próxima decoração. Para a próxima parte. Ficou realmente muito lindo, Su. Que bom. Você tá gostando. Ok. Agora você vai mostrar pra gente... Agora eu vou mostrar pra vocês a mesa da sala de jantar. Uhum. Então vamos lá. Normalmente, Fabiola, é uma parte da minha casa que eu carrego muito na decoração. Mas esse ano, como eu fiz a ilha mais cheia e a ilha é muito próxima da mesa de jantar, eu fiz uma coisa mais simples na mesa de jantar. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu usei uma bandeja redonda de palha, tá? Que eu também uso na minha decoração do dia a dia. Voltei com os meus dois anjos de lata, que eu sempre uso na minha decoração, que eu sou simplesmente apaixonada com eles. Nesta lanterna de madeira, o que eu fiz? Eu fiz um arranjo, tá? E coloquei, tirei a vela, é lógico. E fiz um arranjo com um pouquinho de cor, joguei um verde, joguei uma peça vermelhinha. Tá? Uma coisa bem, assim, bem natural mesmo. Bem rústica, com sementes. Tá vendo? São sementes. Super artesanal, né? Exatamente. Fiz a forração, Fabiola, da bandeja também com juta. Do jeito que eu joguei a juta, ela ficou. Os dois elementos da árvore e mais essa peça, que é uma peça lindíssima. Eu acho essa peça muito bonita, tá? Forrei a mesa. Peraí, deixa eu só acabar de mostrar o arranjo. Aí a gente passa pra parte de baixo, né? Forrei a mesa com duas peças, dois caminhos, um mais largo e um mais estreito, também bem rústicos. Ah! Isso aqui eu preciso contar. Como foi bom assistir o seu vídeo. Me inspirei no seu vídeo. Coincidentemente, você me deu de presente este livro no meu aniversário, esse ano. Que é o igual ao que você usou. Eu tinha fita de juta sobrando, fiz um laço, eu não tinha velas. Igual você tinha. Você usou as duas velas de bateria. Eu não tinha. Coloquei duas velas. Aham. Fiz um laço. Usei o meu pássaro vermelho pra dar uma colorida, porque aqui eu tenho um pouco de vermelho. É, você puxou o vermelho, né? Exatamente. Do arranjo e do arranjo pra conta. No acabamento do laço, eu coloquei uma peça de madeira e me inspirei em você. Que legal. Super bonito, super interessante. E não é uma coisa extremamente fácil de fazer? Nossa! Coisa mais fácil. Quando você explicou, Fabiola, no seu vídeo, a primeira vez que eu assisti o vídeo, eu não fiz. Na segunda vez, eu já tava com o material perto de mim. E você foi explicando, eu já fui fazendo. Adorei. Facílimo, né, sua? Muito fácil. Obrigada. Por nada, sua. Ficou muito legal. E completou minha mesa, né? Uhum. E usei, né, o meu desses dois castiçais de madeira. Coloquei esses dois porta velinhas de cristal pra dar um brilho, pra dar uma quebrada também na madeira. Pra não ficar tudo muito pesado. Isso, pra dar uma suavidade. Uhum. E eu não sei se você viu. Olha quem está aqui na bandeja. Espera um minutinho ainda. Eu vi, mas a gente ainda não falou dele. Ele tá até meio tortinho, né? Mas não pode pegar, né? Não pode pegar. Não pode pegar nele. Porque se pegar, ele tá observando o João Paulo, né? É. Pra ver se o João Paulo, como que o João Paulo está comportando durante todo o ano, o mês de dezembro. Que se o João Paulo estiver comportando muito bem, o João Paulo vai ganhar todos os presentinhos que ele pediu na lista pro Papai Noel. Eu esqueci o nome dele. Você esqueceu de falar? Como que ele se chama? O Elf. Ah. Não é o Elf? É o Elf. Normalmente a gente brinca, né? O Elf na shelf. Uhum. Mas hoje ele não tá na shelf. Ele tá na mesa, na bandeja. Porque aqui é um lugar bem bom pra ele observar o João Paulo. Ok. Então eu vou mostrar mais uma vez, Su. As suas escolhas. Pra que as pessoas possam ver essa mistura aqui, dessas peças que você colocou pra poder montar esse arranjo. Tão simples. Simples, leve. Mas é isso mesmo. Como você disse, você não pode carregar em tudo, né? Não posso. Carreguei bem na ilha, então a mesa foi menos carregada. Sua cara, Su. Ficou fofo. Rústico, né? O passarinho que você queria usar pra poder dar uma cor, né? Que é a cor que você puxou lá do anjo, né? Do anjo. Exatamente. Da flor que eu tinha colocado... Que eu coloquei no arranjo. Perfeito. Pra quem fez uma decoração de última hora, você arrasou. Obrigada. Então você quer mostrar pra gente a sua lareira? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha lareira. Eu amei a lareira esse ano. Achei super bonita. Eu gosto de carregar na lareira. Minha lareira é sempre muito cheia. Ai, então eu vou explicar. Esse ano eu tenho três elementos novos na lareira, tá? Vamos começar pelo viado. Que é de lata. Inclusive, o próprio lacinho vermelhinho é de lata. Ele é bem alto, tem as pernas bem longas, tá? Bem bonito. Eu coloquei dois. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Ok, nós vamos ver. Aham. Outra peça que é nova esse ano na decoração é essa peça aqui, tá? Ela é nova na decoração. Na guirlanda. Na guirlanda. Quando eu estava comprando os dois viadinhos, eu vi a guirlanda branca e falei, ah, não, essa guirlanda tem que ir. Aí eu trouxe a guirlanda, certo? Você tá pegando o viadinho já do outro lado, né? Tô, tô pegando dos dois lados. Aí eu tô vendo que tem mais bichinhos aqui, né? Tem, eu vou falar. Eu tenho esse cavalo. Esse cavalo eu comprei em setembro pra decoração normal da minha casa, tá? Ele fica na minha mesa de centro, aí eu usei ele aqui. A crina dele é de corda de bacalhau, ele é de madeira. Deixa eu pegar esse detalhe, porque tá tão bonito. Ele tem uma parte aqui que é de ferro, tá? E ele é muito lindo. Aí eu coloquei, né, só um detalhe nele aqui. Esse detalhe não tem. Esse eu acrescentei para a decoração de Natal. Um colar, né? Isso, coloquei um colar nele. E aqui, do lado de cá. Deixa eu ir pra poder pegar de pertinho, pra que as pessoas possam entender. Tá. Isso aqui é uma estrela de corda de bacalhau com pedras. Uhum. Um passarinho branquinho em cima dela. Hum. Tá. Olha que lindo. Eu não tinha visto, tá vendo? Hum. Coloquei um passarinho branquinho. Coloquei uns ramos branquinho com um pouquinho de brilho. Uhum. Esse ano você usou bem o branco, né, Su? Eu também, é, tava muito inspirada, assim. Quando eu comecei, aí eu tive que me arrumar uma inspiração. Aí eu fui pro branco. Eu tinha um ano muito bom, um ano de muita paz. Então eu acho que foi legal usar, sabe, o branco. Uhum. Coloquei um pouquinho de flor. Você vai entender por que que eu tenho essas flores brancas nessa arvorezinha aqui. Poucas, né? Poucas. Salpicada. Isso. Porque eu já tava, ó. Eu já tava bem cheia, né, Fabiola? Uhum. Eu falei, agora eu tenho que colocar um pouco de limite. No topo dela eu tenho uma estrela. Tá. Né? Uhum. Uma estrela que tá aí em cima. Sei. Um pouco, algumas bolinhas de decorar, de, de, da árvore. Não, tá. Tá, os ornamentos, os ornamentos, deixa eu mostrar aqui. Os ornamentos brancos, né, que você colocou aqui. Isso. Fabiola, essa jarrinha, não sei se você tá lembrando, é a que eu uso. Na minha decoração do dia a dia. Eu uso essa jarrinha na minha bandeja da minha ilha. Uhum. Joguei aqui. Mesma coisa do lado de cá. Porém, a arvorezinha do lado de cá, ela tá mais baixa. Então, aqui você consegue ver, né, o alongamento do viado, o charme dele. Uhum. Muito elegante. Mais um pouquinho de raminhos. E aqui do lado de cá, mais um cavalinho de madeira que eu tenho. Que eu coloquei, que é também da minha decoração do meu dia a dia. Da minha casa. Certo. E aqui uma coisa que eu achei interessante. Eu fiz uma forração. Exatamente. Talvez as pessoas não estejam conseguindo ver, mas você forrou, né? Eu forrei. Eu fiz uma forração, sabe com o quê? Com o Mercharp que eu tenho. O Mercharp, minha normal de usar no dia a dia. Ela tá com os tons de cinza e branco. Sei. Aí eu joguei. Parece que é algodão. Dá uma impressão que é uma nevezinha, entendeu? Sei. E ela tá colocada de uma maneira bem despojada também, né? Do jeito que eu coloquei. Inclusive, depois que eu fui ver. Tem um lado que ela tá um pouquinho mais comprida do que o outro. Não tem problema. Ficou lindo isso, Su. Eu só quero passar pra poder mostrar. Vai. Pode passar. Analisando isso, pra que as pessoas possam ver mais uma vez. Su. Oi. E você fez a parte de cima da lareira, como a gente já mostrou. Agora, eu gostaria que você falasse. Eu fiz uma coisa diferente. Aham. O que que eu fiz? Esse ano, eu fiz o meu pré-zépio no pé da minha lareira. Inclusive, o pré-zépio, ele tá mais pra dentro da lareira do que pro lado de fora. Eu usei mesmo o pré-zépio, não mudei nada, só coloquei de uma forma diferente do que eu vinha colocando nos outros anos, tá? Tá. O que que eu fiz aqui? Vou te explicar. Uhum. Aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei duas árvorezinhas. Uhum. Que eu, inclusive, ganhei de presente. Uma cliente me deu de presente essas duas árvores que são de madeira, esses dois pinheirinhos de madeira. Uhum. Fiz uma forração também com a junta. Lá dentro tá José, Maria, o menino e Jesus, que ainda não deveria ter colocado, mas eu já coloquei. Uhum. Tá vendo dentro? Tá. Tá bem rústico. O anjinho na porta. Uhum. Um pouquinho de luz. E o fato dele estar dentro da lareira traz essa rusticidade. Já tá mesmo. Porque a lareira, ela é bem rústica. Bem rústica. Eu uso muito, então tá toda queimada. E no chão, como você tá vendo, tá? Forração com juta. Uhum. E um pouco de musgo. E ao lado, eu coloquei dois castiçais de ferro. Com duas velas. Uhum. E essas velas são bonitinhas. Aqui é o rostinho de um viadinho, que tem nas duas velas. Bem natalina mesmo. E essas velas é o seguinte, eu sei porque você já me falou que quando elas acabam de queimar, você tira o viadinho e coloca a outra, né? Uhum. Eu nunca joguei o viadinho fora. Perfeito. Tem que ser assim, aproveitando. Agora, nós vamos para o elemento. Não seria o principal, porque o principal é o pré-exemplo, mas o segundo elemento principal da festa toda, que é a nossa árvore de Natal. Tá? Uma árvore muito misturada. Com tudo. Porém, puxando mais pro branco. Joguei um pouquinho de preto, um pouco de natural, um pouco de bege. E vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Tá, quer começar lá em cima? Sim, vamos começar lá. No topo da minha árvore, eu não sei se você tá conseguindo ver, eu coloquei um pássaro de pena branco. Uhum. Um pássaro de pena branco, bem me lembrando uma pomba. Fui descendo com essas peças aqui, elas são naturais, elas são de palha. Na frente eu tenho um bichinho, né? Aí vim descendo com laços, pássaros, animaizinhos. Animazinhos. A árvore tá toda em animais. Pássaros, elefante, corujinha, passarinhos no ninho e muitas flores. Uhum. Muitas flores. Que são as pontes sérias, né? As pontes sérias. As pontes sérias. As pontes de papagaio, né? Só que na cor branca. Sim, na cor branca. E de juta. De juta também. Porque como eu usei muita juta, aí eu fiz um mix. O branco pra dar uma quebrada e uma leveza. E joguei a juta pra puxando pro rústico, né? Uhum. Bolas. E salteei um pouco de bolas pretas, Fábio lá. Você fez de uma maneira muito artesanal, Suzana. Bastante. Não sei se você tá conseguindo mostrar. Não sei se tá dando pra ver. Eu joguei muito colar nela. Tá vendo? O colar de madeira. Ela tá toda com colar de madeira. Mas eu coloquei tanto elemento de decoração que deu uma tampada. Não, deu pra ver, sim. Deu pra ver? Deu, deu pra ver, sim. Temos veadinhos de madeira. Não sei se você conseguiu mostrar. Veadinhos, já mostrei. Temos veadinhos de madeira. Aqui eu tenho a beija-flor. Uhum. Tá? Que aqui tá o rabinho dela. Tá vendo? Aqui eu tenho outro bichinho. Aqui eu tenho o ganso branco. Uhum. O mesmo passarinho que eu usei lá nas outras... Na ilha. Eu joguei aqui também. Uhum. Ah. Temos flores. Tá fofo. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma flor aqui no meio que dá pra você mostrar. Tá vendo? Rosas brancas. Uhum. Aqui tem um ninho com passarinho. Tem um ninho com passarinho. Uhum. Aqui em cima, Fábio, eu não sei se deu pra você mostrar, mas eu tenho uma pomba linda. Uma pomba branca e o rabinho dela tem estraço. Não sei se você vai conseguir mostrar. Então, aí foi realmente, foi branco, foi o bege, natural, a juta, um pouquinho de preto. Tá linda, Su. Eu enchi bem a árvore esse ano. Ficou? Tinha muita preguiça de fazer, não. Já que eu comecei a fazer, então eu falei, vamos fazer então. Já que eu já comecei. Esse canto ficou bem bonito, né? Tá bonito, né? Também gostei. Amei esse ano, assim, o presente do chão, o toque da lareira, a árvore. Tá bonito. E agora você vai mostrar pra gente o quê? Eu vou mostrar a mesa de centro. Tá. Da minha sala de visita. Eu vou passar por lá de cá e eu vou explicar pra vocês o que foi que eu fiz aqui. Podemos falar? Claro. Isso aqui, Fabiola, eu uso na minha mesa, num banco que eu tenho na minha mesa de jantar, pra dar mais conforto pras pessoas sentarem. Eu trouxe pra mesa de centro. Essa peça é de ferro, tá? E o que que eu fiz? Há uns oito meses atrás, meu marido plantou musgo aqui pra mim, nessa peça. Então isso aqui é de musgo. Musgo natural, tá? Musgo de verdade. Trancei um colar no pé, porque como eu tenho colar em algumas outras partes da decoração, e coloquei anjos. Só isso que eu fiz. Mais nada. Ficou super simples, mas eu acho que ficou bonito. Ficou rico. Ficou. Às vezes o simples, né? Ele faz ficar bonito, porque aí não carrega em tudo, né? É. Ficou bem simples. Foi só o verde, o ferro, o branco e o natural. O que eu achei mais interessante foram esses anjos. Eles acham que eles deram uma vida aqui. Inclusive, se você tiver como, vou vir por trás, pra você mostrar a parte de trás. Que não tem nada. Nada, mas eu tenho um anjo. Ah, tá. Tá? Eu tenho um anjinho aqui, ó. Tá vendo o que que eu fiz? Porque eu só tinha mais um. Uhum. Aí eu joguei um atrás, assim, porque quem assentar atrás da árvore, também pode aproveitar. Que bonito. Agora, filmando aqui, da maneira que eu estou vendo, sabe o que eu achei interessante? Eu vou entrar aqui e vou mostrar o que que eu estou vendo. Eu estou vendo o anjo. Certo. Aqui tá a asa dele, né? As duas asinhas. Mas como o tapete de pelo tá aqui, parece que a asa dele está abraçando todo o arranjo. É assim que eu estou enxergando. Deve ficar bonito. Ficou lindo. Isso aqui que eu amo, Fábio. Ó, meu músico. Nossa, eu tenho um carinho com ele tão grande. Eu tenho uns oito meses que eu tenho. Tá lindo. Foi no princípio do verão que o marido plantou. Até molhou a minha mão. Porque tá bem molhado. Meu sofá não fiz nada esse ano. Tá? Mantive do jeito que eu uso o ano todo. Só com as almofadas que estão na tonalidade da decoração. Falei, tá bobagem. Não vou comprar porque eu não tenho almofadas claras de Natal. Então, eu também não vou comprar. Tá? Vindo pra cá, eu vou mostrar pra vocês a última parte da minha decoração. Que foi uma coisa. Muito, mas muito simples. Mas eu acho que tem tudo a ver com o Natal. Principalmente o Natal dos Estados Unidos. Eu tentei fazer aqui uma vila. Tá? Eu tentei mostrar uma vila. O que que se tem em uma vila? Casas. Né? Casas grandes. Casas pequenas. Casas mais simples. E é lógico. Uma igreja que não pode faltar. Certo? Então, eu tenho uma igreja. No topo da igreja, onde eu tenho a cruz. Tá, deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Pode chegar. Você vai falando e eu vou mostrando. Isso aqui, ó. Então, no topo da minha igrejinha. Na cruz da igrejinha. Não podia faltar um pássaro branco, né? Porque é minha cara isso. É a paz, né? É a pomba da paz. E aquilo que eu falei no princípio do vídeo. Eu tive um ano muito bom. Então, nada melhor do que mostrar isso, né? Tentar passar. Conta pra gente um pouquinho do que você fez e por que o resultado está desta forma. A mesma história. Fiz uma forração com a juta pra não perder a coisa do rústico, que é o que eu usei em toda a minha decoração. Aqui eu joguei pinheiros. Este pinheiro, por exemplo, está coberto de neve, que é o que se vê aqui nessa época do ano. Inclusive, hoje, se você for lá fora, está tudo assim. Porque estava nevando. Certo? Um pouquinho só de verde, porque as gramas adormecem no inverno, tá? Então, eu joguei só um pouquinho de verde, porque ainda, um pouquinho, ainda se vê, tá? Entre uma casa e a igreja, temos pinheiros. Os pinheiros sempre verdes, porque eles são verdes o ano inteiro. Não importa a estação do ano, eles não perdem a cor. Uma corujinha, certo? Na frente da igreja, os pássaros, porque é normal em uma vila você ver muitos pássaros perto de uma igreja. Eu me lembrei, eu voltei no meu passado, lembrei do cerro. E uma casinha pequenininha. Atrás dessa casinha, outro pinheirinho. Certo? Com um pouco de musgo, não muito. Certo? E a última peça que eu coloquei, eu peguei uma peça que eu tenho com vidro. É uma lanterna, tipo, né? É. E joguei dentro dela um pinheirinho branquinho e coloquei um pouquinho de luz. Só isso. Simples, 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 simples. Eu sempre decoro essa peça, essa parte aqui, esse meu móvel. Mas esse ano, realmente, eu fui mais pro lado da vila. Eu ainda nunca tinha feito. A única coisa que eu ainda não tinha feito era uma vila. Essas casinhas da vila são novas. Foram essas que o João Paulo me pediu e eu falei, sim, mamãe te dá. Sim. Então, essas três peças eu comprei esse ano. São novas. Mas também, puxado pra tonalidade da decoração. Não quis nada muito colorido. Elas são, né, tons naturais e com branco pra dar o sinal da neve, né? Como se fosse a neve caindo nela e começando a derreter. Sei. Então, deixa eu chegar de pertinho pra poder mostrar. Vai lá. Vai, porque realmente merece mostrar de perto, quer dizer, é muito lindo. E eu observei que pra você que gosta sempre de carregar as coisas, não tá muito carregado. São só algumas árvores com as casinhas, né? Eu tenho aí cinco árvores, quatro animaizinhos, as três peças que são a casa, duas casinhas e um igrejinho e a lanterna com o pinheirinho dentro. Achei extremamente artesanal, extremamente rústico. Artesanal pelo fato de estar com um acabamento rústico mesmo, aquele acabamento mais assim tipo jogado, né, sem muita preocupação de acertar. Ah, não. Né? Achei que ficou bem bonito isso. Su. Oi. Você já mostrou muita coisa pra gente. Já, já mostrei tudo. Mas tem mais alguma coisa? Uma última coisa, porque é tradicional, é tradição na família. Não pode deixar de ter. Opa, tá precisando da sua frente. Não, é isso mesmo. Ok. Eu vou mostrar pra você a minha bandeja de café. Ótimo. Isso não tem como não ter. Mostra, porque daqui a pouco, quando a gente terminar o vídeo, você vai viver o café. Nós vamos tomar no café. Exato. Isso, exatamente. Então, aqui eu tenho minha máquina de café. Normalmente eu tenho duas máquinas de café aqui na bandeja, mas eu realmente tirei uma pra acrescentar as gloseimas. Tá? Aqui tem o snowman, o copo do John Paulo, certo? Uhum. Tá? Aqui nós temos chá, as colheres e o açúcar. Mas, o que temos de mais especial são as gloseimas, que não pode faltar. É claro. E na época do Natal, é o tempo inteiro. É um cafezinho, é um biscoitinho. E aqui eu tenho os guardanapos. Ah, deixa eu ver seus guardanapos. Beijo. Quer que eu tire? Você pode ver? Quero. Porque eu sou apaixonada por guardanapos. Olha que linda. Ai, que amor, gente. Tão lindos, não tá? Tão lindos. Amei isso. Ah, mas eu também amei os seus. Na hora que a gente acabar o vídeo, eu vou levar pra mim, tá? Pode levar. Olha isso, Fabi. Isso aqui também é uma doçura. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver. Não tá lindo? Tá. Achei tão bonitinho. Esse também eu comprei, tá? Falei que não comprei. Não, já apareceram algumas coisinhas. Não, ficou fofo. E é isso aí. Agora aqui nós temos biscoitinhos de... Deixa eu ver suas escolhas pros biscoitinhos. Pode ver. Nós temos um... Ah, você colocou. Gingerbread, né? Gingerbread, meu pai ama, né? Eu penso nele. Gente, pra quem não sabe, esse gingerbread, né, são os biscoitinhos de gengibre, tá? Que a gente fica falando em inglês, mas tem muita gente que não tá... Aqui. Não tá habituada a comprar, né, Su? Né. Então é bom a gente explicar direitinho pras pessoas entenderem. Aqui nós temos um biscoitinho redondo. Ele é amanteigado. De um lado ele é amanteigado. E do outro lado... Deixa eu pegar um pra poder mostrar. Ai, gente. De outro lado ele é de chocolate. Tá. E outra coisa, cada um... Isso aí eu vou voltar pra bandeja que eu peguei. E cada um tem um desenho de Natal. Ah, tô vendo a árvore. Uhum. Aqui eu tô vendo o floquinho de neve. De neve. E esse que você pegou é o viadinho? O viadinho. Deixa eu levar pra você ver. Aí, ó, o viadinho. Ah, que amor, gente. Uhum. Que amor. E aqui, Fábio, o último... Uhum. Olha que delícia. Eu tenho uns... Floquinhos de neve. Floquinhos de neve. Eles são recheados com goiabada. Hum, que delícia. Eles são amanteigados, recheados com goiabada. Bem parecidos com o do Brasil. Uhum. Mas só que no formato de Natal. No formato de... Floquinhos de neve. Floquinhos de neve. E é isso aí, minha bandeja. Essa bandeja tá um sucesso, viu? Pra te falar a verdade. Tô tendo que repor quase que o dia todo. É a melhor parte da decoração, né, Su? É a melhor, com certeza. Ô, Su, aqui parece que você já mostrou pra gente todos os detalhes. Sim. Com certeza você vai querer deixar a sua mensagem. Claro. Minha mensagem de Feliz Natal pra todos os seguidores do canal. Nossos amigos, amigos da Fabiola, seguidores fiéis. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que o Natal de vocês possa ser um Natal com muita paz, muito amor. E que o Menino Jesus possa prosperar no coração de cada um de vocês. E que o ano de 2023 que está chegando seja um ano de muita paz, muita reflexão, muita saúde, muita fé. E que o Menino Jesus abençoe todos vocês. Esses são os meus votos. O voto de todos os meus familiares. E da minha Chloe, que não podia faltar no final do vídeo. Bom, gente, a Su já deixou a mensagem dela. Sim. E eu quero muito te agradecer por mais uma vez ser nos recebido aqui na sua casa. Com o maior prazer. Muito obrigada, tá, querida? Obrigada você pela oportunidade também de estar me dando pra poder mostrar. Maravilha. O pedido das pessoas, né? Eu não poderia deixar de atender. Ah, eu adoro ler as mensagens e ver que eles pedem. Eu amo vocês. Então é isso, gente. Hoje nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.